Quem venceu o jogo não entra na zona de classificação para a Libertadores, ou seja, nesse momento, esse time que está enlutado, essa instituição que está enlutada, porque mais que o time, a instituição está juntando os cacos depois da derrota de domingo, o Galo tem que olhar para o Campeonato Brasileiro também para não depender apenas de 90 minutos no Monumental de Nunes contra o Botafogo para jogar a Libertadores o ano que vem, o Galo é o décimo colocado com 42 pontos e um jogo a menos. E ontem, não sei se o Roger concorda, eu afirmo que foi dominado por um time misto do Flamengo, o que sobrou do Flamengo para entrar em campo. Tudo bem, Roger? Boa tarde a você, bem-vindo à seleção. E aí, Zé, tudo bem? Henrique estava comigo ontem, revendo aqui o querido Ricardinho. Em relação ao jogo, o Flamengo estava muito mais leve, mais solto, pressionando, ambiente muito mais favorável, tudo isso dava ao Flamengo a condição de um jogo mais tranquilo. Porém, esperava o Atlético com um pouquinho mais de faca nos dentes, por mais que tenha sido um luto, por mais que tenha sido uma semana difícil de não ter conseguido a remontada na Copa do Brasil e de tudo aquilo que aconteceu dentro da Arena MRV. Esperava um pouquinho de mais disputa, de repente, de sentimento mesmo. Mas sei que é difícil. Também não era uma coisa muito fácil para se colocar dentro do campo três dias depois de uma derrota, muito difícil. O Atlético foi muito facilmente envolvido no primeiro tempo. O Flamengo, depois dos 15 minutos de um jogo de estudo para entender como estava jogando um, como estava jogando outro, onde as peças estavam se encaixando, porque tinham muitos desfalques das duas equipes. Acho que o Flamengo se encontrou melhor, tanto que o Milito, depois desses 15 minutos, traz o Bernard, que estava jogando numa zona central, para tentar bloquear as ações do Wesley, que estava voando no jogo. E o jogo foi se desenhando por aí, o Everson sendo o herói mais uma vez da partida. Porém, nos últimos 20 minutos, o Atlético teve algumas oportunidades, estava mais inteiro no jogo, tinha mais condição física, tinha mais peças para colocar em campo e o Flamengo olhava para o banco e não tinha nenhum suplente à altura para manter nível técnico. E aí caiu demais fisicamente. Mas isso daqui a pouco a gente desenrola. E hoje também é um jogo de seleção brasileira importante, num horário difícil, seis horas da tarde, a seleção ainda sem cativar muito a atenção do torcedor. Não sei se muita gente vai assistir até pelo horário, mas é um jogo importante. Como você falou, a gente sofreu muito no jogo de ida contra a Venezuela, o jogo foi em Cuiabá. Uma seleção muito aberta, muito vulnerável. A seleção Venezuela fez um gol, lembra? Quase que de bicicleta, uma bocheta assim do Bela, empatando a partida. Teve até oportunidade de ganhar a Venezuela, de virar o jogo. Só que hoje é um outro momento. A seleção vindo de quatro, dos últimos quatro jogos são três vitórias, tentando encontrar um time mais equilibrado. Vamos ver o que acontece. O jogo não é fácil, não. Essa ausência do Soteudo dá um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente do nosso lado direito, que o baixinho é invocado. Mas vamos ver o que acontece. A Venezuela procura muito o Soteudo, não vai ter hoje. Estou querendo muito ver o Vini, cara. O Vini precisa dar uma resposta positiva na seleção. Já deu essa resposta positiva no Real, depois desse baque de ter perdido a eleição. Espero lhe dar essa resposta também na seleção. Não ter ganho a bola de ouro. Espero lhe dar essa resposta na seleção também. Ricardo, digamos que você possa escolher pelo futebol brasileiro. Você tem essa responsabilidade. É óbvio que o Brasil tem condição de ir lá e ganhar da Venezuela. Não se discute. A gente é melhor que a Venezuela. Eles só ganharam uma vez na história da gente, que foi em 2008, um amistoso. Só que fazendo uma linha do tempo, assim, até os anos 2000, era só goleadas. 100% dos jogos eram goleadas e por placares obscenos, como 7x0 na Copa América de 99, 6x0 nas eliminatórias de 2000, com Romário em campo, em 99, com aquele show do Ronaldinho. De lá pra cá... O Romário em campo, se eu não me engano, é uma convocação de quase meio time do Vasco, naquela época. De 2000? É. Era o Candinho treinador. E aí levou, acho que jogou eu ali, Romário. Em Vasco 2000 era justo, levava meio time ali, que tinha qualidade. Até porque ele estava interino na seleção, ele falou, cara, vou trazer, eu acho que pelo mesmo setor ofensivo era todo o Vasco. A gente foi ver os placares, até o começo dos anos 2000, era só goleada e assim, tudo por placar obsceno. Aqui no Brasil e lá. Aí a distância vai encurtando. Eles ganham o primeiro jogo, é um amistoso, em 2008. De lá pra cá são sete vitórias do Brasil por placares menores, quatro empates, ficaram na frente do Brasil em Copa América, empataram com a gente em Cuiabá. Se eu te oferecesse um contrato aqui pra assinar agora, Brasil volta de lá com empate, você assinava ou rejeitava, Ricardinho? Boa tarde, bem-vindo à seleção. Boa tarde, Rizek, Henrique, Roger. Não, não dá pra aceitar, né? Independentemente do atual momento da seleção, que depois da vitória contra a seleção peruana cria-se uma expectativa melhor pra esse jogo de hoje e eu acho que é nisso que a gente aposta, que a seleção possa, em termos coletivos, render mais e aí a consequência é de ter melhores resultados, essa é a nossa expectativa. Mais uma oportunidade pro Vini voltar a jogar e poder render na seleção, pelo menos próximo que ele rende no Real Madrid, porque no Real Madrid ele é o melhor do mundo, não ganhou mais, né? Mas atualmente é. Mas não dá pra assinar um empate com a Venezuela. Eu acho que a seleção tem condições sim de vencer, mesmo que essa distância já foi maior, como você falou, em termos de resultado e de produtividade, acho que de qualidade técnica, né? Ela foi diminuindo e aí a gente pode ter aqui até o final do programa pra tentar discutir quais foram os fatores que fizeram com que esse espaço, né? Ou essa diferença fosse diminuindo em relação aos resultados. Não é o caso. Eu acho que a Venezuela em casa, ela incomoda, ela incomodou a Argentina, ela vai incomodar a seleção brasileira hoje. Mas a seleção tem que sobrepor essas dificuldades e já passou do momento de criar um... Vamos dizer assim, uma casca, né? De criar um conjunto, de criar uma situação. Eu sei que não é simples. Quando se reúne a seleção, são dois, três dias. A gente viveu um pouquinho isso. Entrosamento, mudanças às vezes de jogador. Mas assim, pós-copa do mundo, passaram-se anos já, né? E a seleção tá sempre procurando se reinventar, sempre procurando encontrar o melhor caminho. Só que agora, cada vez mais, nós estamos nos aproximando da próxima Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida que a seleção vai confirmar a sua participação na Copa, até porque... Muita gente vai. São muitos, é. Aumentou muito o número. Mas a minha questão é, não dá pra assinar, como você me perguntou, o empate com a Venezuela sendo suficiente, porque a seleção tem até a obrigação de atuar bem, né? O resultado é a consequência, mas principalmente de atuar bem, de poder evoluir depois da última vitória. E principalmente manter, né? Essa escrita, esse índice de vitórias contra a Venezuela, mesmo fora de casa. Mesmo fora de casa, eu acho que é o momento de começar a encontrar... Tem que ganhar. É o momento de encontrar o seu caminho. Então, vamos embora. E assim, não precisa ser nenhum gênio pra deduzir, porque os placares não são mais como eram antigamente. Se você pega o jogo de 99, o Brasil tinha em campo. Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Amoroso. Só pra citar as seis dos onze. Aliás, o Ronaldinho começou no banco. Em 2000 tinha Romário. E a Venezuela não tinha ninguém, naquela época. Hoje, o Soteudo, como destacou, o Roger tá suspenso, com dois cartões amarelos. Mas o futebol venezuelano, tem jogadores que hoje são titulares no Brasil, como o Soteudo, como o Savarino. Hoje deve ter pelo menos três titulares em times brasileiros, titulares da seleção hoje. Martínez. O Ferraresi, que no São Paulo é bastante aproveitado. O Martínez, que é titular do Corinthians hoje. E o Savarino, que é titular de um time que se destaca, né? Pode ser o craque da Libertadores esse ano, como o Roger cantou essa pedra aqui. Uma seleção que tem o Rondon como centroavante, que é um cara com trajeto. Com mais currículo. Tudo bem, tá com 35 anos, mas tem mais currículo que o Igor Jesus. Tem no banco o Rincon, que já jogou na Itália, jogou no Santos. O Kevin Andrade do Fortaleza. Então, a distância encurtou. Eles melhoraram muito em relação ao que eram, porque eles não eram nada. E a gente não tem mais os jogadores que tínhamos nesses tempos que me referi, a que me referi. Então, é óbvio que a distância encurtou. Eu sou mais medroso que eles. Eu assinaria o empate, acho que o empate tá beleza. Se não é excelente, mas tá beleza. O empate lá, três pontos aqui em casa contra o Uruguai, pra mim estaria de bom tamanho nessas eliminatórias. Você acha que nessa dupla de jogos o jogo mais fácil é o Uruguai, então? Pelos desfalques do Uruguai, por ser aqui, eu acho. Pelo clima do Uruguai também. É, eu acho. O clima tá pesado. Exato. Na teoria, claro, né? Na teoria. Eu tinha falado isso, mas mesmo assim, eu acho que a seleção brasileira tem uma responsabilidade maior no jogo contra a Venezuela do que contra o Uruguai. Em termos de camisa, sem dúvida. A Argentina do Messi foi lá e empatou também. É claro que o empate não é um grande resultado. Eu só tô sendo assim... Eu estaria satisfeito com o empate. Eu não acho o fim do mundo o empate hoje. Só pra trazer idade. Cheguei nesse ponto com a seleção. A Venezuela tá sonhando muito com essa classificação, né? Com esse aumento de vagas pra região aqui da América do Sul. Só que, nesse momento, eu acho que a Venezuela tá fora. Tá em oitava. Tá fora da zona de classificação. Se esse jogo fosse a primeira... Peru e Chile, eles estão descartados, né? Já estão fora. Não dá pra brigar. O resto, Bolívia. E a Bolívia tá levando lá pra cima do morro o tempo todo, né? E não joga mais lá embaixo. Mais alto que La Paz. Exatamente. Venezuela tá levando pra Maturim, porque é um estádiozinho mais alçapão também. E criaram um clima legal. Então, esses países estão criando não só a evolução técnica deles, mas a questão do campo. Aonde eles estão jogando. Então, isso tudo tá tendo interferência nessa pontuação, né? Venezuela com 11, Bolívia com 12, Paraguai e Equador com 13. Então, essa briga vai ser boa, cara. Vai ser boa. Você vê que o Brasil tá com 16 e conseguiu 3 vitórias nos últimos 4 jogos. São 9 pontos. Tira 9 pontos ali. O Brasil já tá com 7. E o Equador, cara, tá com 13 porque foi punido, né? Perdeu 3 pontos. Mas caiu muito o Equador de produção. Sim, mas ele conquistou 16, o mesmo número do Brasil. Só que ele foi punido e tá com 13. Mas, e outra, não só a partir desse confronto agora, Venezuela e Uruguai, que são confrontos, vamos considerar assim, não desmerecendo, médios, né? De uma exigência média pra alta. Próximo ao ano que vem, os dois confrontos da seleção, já são, é a Argentina, depois tem Colômbia, depois tem o Equador. Então, assim, ó, é só seleção que tá brigando ali, né? É, nossa carne, carninha assada, que nem o PC gosta de falar, a carne assada foi Chile e Peru. Foi nas suas últimas duas janelas. Foi pra se recuperar. A partir de agora, malandro, é osso de marimbondo. Vai ter que machucar bonito. A queda da Venezuela se explica pelo crescimento do Paraguai e da Bolívia. Começaram a pontuar, mas também tem uma queda da seleção. Venezuela tá jogando pior. Fiz Venezuela-Uruguai, assisti Venezuela-Argentina. O jogo contra a Argentina fugiu um pouco da normalidade pela chuva. Foi um jogo que o campo ficou pesado, deu uma nivelada nas equipes, a Argentina teve certo desconforto dentro da partida, poderia ter perdido, a Argentina poderia ter perdido o jogo pra Venezuela, mas nos últimos jogos a Venezuela tem jogado abaixo. Até por isso tem empatado em casa. Contra o Uruguai, que foi o jogo que eu fiz recentemente, assim, foi bem frustrante. O Uruguai foi o primeiro jogo depois da punição, era um time desfigurado em campo, é um time que entrou pra se defender, chamou a Venezuela e a Venezuela não conseguiu produzir chance de gol. Rocher pouco trabalhou no jogo. Então, mas é o problema da Venezuela, né? A Venezuela não é um time que consegue... Mas no ano passado tava conseguindo, Roger. Esse aqui é o negócio, produzia, você via, assim, que tinha uma cara de que a Venezuela faria um gol a qualquer momento, principalmente em Maturim. Caiu o jogo da Venezuela. Eu acho que o Brasil tem a obrigação de ganhar hoje, sim. A Venezuela replicar o que vem fazendo e sem ser o principal jogador. Se usa esse termo obrigação hoje... O soteiro deu mais importante pra Venezuela do que pro Grêmio. Tô medroso hoje. O soteiro... Se a gente avalizar o empate com a Venezuela atualmente, com todo o respeito, cara... Se o jogo fosse... Se o jogo fosse... Eu sei que é difícil de aceitar. Não, não, então, eu sei que é difícil de aceitar a nossa produtividade, né? Os nossos resultados. Às vezes a gente aponta, às vezes, algumas situações, seja a convocação, seja a montagem de time. Tudo isso faz parte do contexto. Mas, cara, não podemos avalizar o empate com a Venezuela nesse momento. Se o Brasil não jogar bem e não somar os três pontos contra a Venezuela, a gente vai ter que entender por que que não aconteceu. Porque, assim, a evolução do Brasil me parece muito clara, não só em termos de resultados, como até em termos de jogo. Dorival também entende assim. Tanto que vai tentar manter o time com o Vini voltando. E a Venezuela cai. E até pela produção, eu não consigo entender... Você tem a arte da campanha do Brasil nas eliminatórias? Aí, pronto. A seleção ainda não encaixou, cara. Porque a produção dos moleques que a gente tem na seleção, nos times, é um absurdo, cara. O que o Rafinha está jogando? O que o Vinícius está jogando? O que o Luiz Henrique e o Sabino estão jogando? E o Dorival está respeitando muito isso, né? Você vê que as decisões dele pelos meio-campistas, a manutenção hoje é para privilegiar a Gerson. O Bruno, que é um volante mais consolidado na Inglaterra hoje. Então, tem alguma coisa que está engessando essa rapaziada. E até vejo diferente do Ricardo quando ele diz assim, poxa, eu sei que é difícil porque a seleção tenha três dias para treinar. Exatamente. Nessas janelas de jogos eliminatórios, de eliminatórias, são três dias de treinamento. Mas há quanto tempo um treinador não teve 40 dias de uma seleção concentrada como teve o Dorival antes da Copa América? Só de treinamento, só de preparação. Ali ele já tinha que ter feito, desenhado uma coisa, pelo menos uma estrutura que a gente pudesse confiar. Entra jogador, sai jogador, a gente sabe o que a seleção ia produzir por esse tempo de trabalho. Então, ele não pode reclamar de tempo de trabalho, porque ele teve um tempo muito grande para organizar esse tempo. Não, mas eu não digo como desculpa, não. Eu até acho que, assim, às vezes as pessoas podem colocar como desculpa. É muito rápido e tal. Só que, assim, já passou mais de ano da última Copa do Mundo e a gente já precisava estar num outro caminho, entendeu? Em termos de equipe. É isso que eu dou. Não justifica, pelo contrário, não justifica esses dois, três dias só que se encontram, porque isso serve para todas. E esse grupo, ou essa base, vem de uma Copa América que ficou 40 dias treinando. Então, eu digo assim, quando eu falei três dias, eu entendo e tal. A gente entende, mas não serve como desculpa, entendeu? O que é, é você ter uma base pontualmente e você vai mudando algumas peças. Esse vai rendendo mais, esse está se destacando no time e tal. Hoje, o que a gente vê, a gente criou uma expectativa da última vitória contra a seleção peruana para o jogo de hoje. Se vai se confirmar essa melhora, porque o que a gente quer? A gente quer uma melhora de rendimento. Para a gente olhar lá na frente, porque, sinceramente, pensando em, eu estou falando em Copa do Mundo, a Venezuela, com todo o respeito, ela não pode ser parâmetro para a seleção brasileira em relação à Copa do Mundo. Mesmo que a Venezuela vá para a Copa. A gente está pensando se for em conquista de Copa do Mundo. Chegue até ela, tem tanta vaga, né? Que a Copa do Mundo está chegando até a seleção. A liberta do ano. É, eu acho que não é muito divertido dessa clara evolução. Eu acho que, sei lá, cara, bota de novo a ler os resultados, né? Eu posso estar com a memória afetada aqui, mas eu... Ó, o Brasil estreia contra a Bolívia 5x1 e aí criou um encantamento. Olha só como com o Diniz as coisas andam. Entendi em quem, né? É, aí enfrentou o Peru fora, jogou muito mal, ganhou com gol no finzinho. Gol do Marquinho de cabeça. Empatou com a Venezuela em Cuiabá, assim, tomando calor no segundo tempo. Aí o Brasil, na sequência, vai perder do Uruguai, 2x0, tomando o Lé. Da visão do Neymar. Vai perder da Colômbia, 2x1, tomando o Lé. E vai perder da Argentina no Brasil, que pra mim foi o melhor jogo da Era Diniz. E começa a Era Dorival. Faz uma partida medonha, no meu entendimento, contra o Equador em Curitiba. Medonha, jogo horroroso. Faz um jogo pior ainda contra o Paraguai, fora de casa. Essa data FIFA foi, assim, assustadora. Aí o Brasil... Ruim contra o Chile. Ruim contra o Chile, 2x1. E, cara, protocolar contra o Peru, porque conseguiu um gol no fim do primeiro tempo. Um pênalti, né? O segundo tempo é que... O segundo tempo é que... Porque achou o gol no pênalti. Então, assim, eu olho pra esse painel, assim, eu acho que a gente não tá bem pra achar que a gente vai lá na Venezuela e a vitória é certa. Eu acho que a gente tá num momento delicado, assim. Mas uma coisa é essa análise, né? Realmente, a gente não tá bem. É um futebol que ainda não consegue atrair os brasileiros. Mas, a partir daí, você assinar um contrato e o empate tá bom... Mas a pergunta foi boa, admite. A pergunta foi boa. Aí é você baixar demais a prateleira da seleção brasileira e virar uma seleção pequena. Se você fizer o mesmo trajeto da Venezuela, você vai ver que tá seis jogos sem ganhar, né? A Venezuela começa muito forte a eliminatória, mas depois emperra. Eu também tô considerando o adversário. Claro que se fosse um jogo contra a Argentina no Monumental, ninguém aqui vai dizer que o Brasil tá pronto pra um jogo nesse nível de enfrentamento. Ou contra a Colômbia, como foi em Barranquilla, que foi dificílimo o jogo. Ninguém entende o Brasil como um time pronto pra esse enfrentamento. Mas, pra Venezuela, no atual momento do Brasil e da Venezuela, eu vejo o Brasil com um favoritismo claro que tem que ser confirmado no campo. Por mais que o Brasil tenha desfalques. O Brasil tem um desfalque importante. O Rodrigo, por exemplo, foi um titular durante todo esse tempo com o Dorival. Até acho que o Rodrigo foi titular com mais prestígio do que merece, embora eu acho um ótimo jogador. Ele não é tirado dos jogos, mesmo em jogos que ele tá abaixo. Então eu tenho expectativa de um bom desempenho hoje do trio com o Vinícius, com o Rafinha, com o Savinha, porque os três vêm bem nos seus clubes, né? E o Rafinha, pra mim, na Copa América já deu uns sinais positivos na seleção. O Savinha também entrou com personalidade no time. Então eu acho que pode funcionar bem sem o Rodrigo e o Dorival pode perceber que o Rodrigo talvez não seja tão indispensável assim. É um jogo que pode apresentar algumas respostas e evoluções. Mas eu acho que o grande atraso da seleção, e o Ricardinho falou sobre isso, era pra estar mais avançado no pós-copa, né? Se a gente considerar o ciclo todo, é não ter achado o encaixe de meio campo. Os dois meio-campistas, ou três, em definição em relação ao Paquetá. Você não ter o Neymar, que nesse time eu só vejo como uma figura de terceiro homem de meio campo, não é mais ponta na carreira. E ficar essa expectativa de como o Neymar vai voltar, quando vai voltar e como encaixar no time, tudo isso atrapalha, né? Ele pode ser quarto também.